Você já consegue imaginar a reação do Jean quando eu começar o vídeo falando esses memes aí? Hum, eu gostei assim, é um estradinho. Parabéns, para tudo bem. Bailu Ana. Bailu amiga. Pois hoje eu vou fazer uma trollagem com ele. Eu chamei ele aqui pra gravar Murder normal. Porém, eu vou soltar memes vergonha alheia, memes cringes do TikTok. Pra ver se eu consigo irritar ele. Como vocês amam esse tipo de vídeo. Já deixa o seu like aqui. Então, bora lá que eu quero muito ver como é que vai ser isso aqui. Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui no Murder junto com o meu casca de bala Jean. Oi gente. E hoje nós vamos jogar aqui algumas partidas com inscritos. Então, já deixa o seu like e bora lá. Né meu casca de bala? Cadê você casca de bala? Casca de bala. Eu tô aqui casca de bala. Eu e casca de bala. Eu e casca de bala. Gente, começou aqui. Eu sou xerife. E você? Eu sou inocente, gente. Então bora lá. É mostradinho. Hoje? Gente. Jean, eu tô muito amostradinho hoje. Né casca de bala? É você, né? Eu tô japonês. Eu gosto assim. É mostradinho. Ai, véi. Ai, ai. Gente, estamos aqui no mapa do hospital. Jean. Hã? Sabia que eu tenho uma arma? Ah, é? É. Que bom pra você. Que bom pra você. Não, sério. Quer ver? Olha aqui, ó. Não. Olha aqui, ó. Tem uma arma. Lá ele, gente. Lá ele. Ih, lá ele. Ih, lá ele. Vai, Jean, amigo. Vai, Jean. Isso, véi. Você viu o morder? É, essa menina aqui atrás de nós. Vai matar todo mundo. Aqui, ó. Eu tô com a arma. Ela vai me matar. Vai matar aqui ela. Mata ela aqui. Calma, calma. Você vai te deixar nervosa. Calma. Meu Deus do céu. Calma. Tá muito amostradinho. Ai, para, véi. Para, véi. Para, véi. Eu não tô achando. Ai, véi. Meu Deus, a gente tá andando em círculo. Aqui. Ai, véi. Morri. Morri, véi. Eu pergunto, véi. Ai, você não me ajudou porque eu sou baixinha. Ah, véi. Morri. Bem feito. Ai, porque você já tá falando assim, véi. É engraçado. São os memes. Aqui é os caras, né? Sabe? Tipo, aqui é os caras. Cara, é muito isso. Aqui é os caras lá. Mas, gente, vamos lá para a próxima partida. Bora, Bill. Tá preparado, Jean? Bora, Bill. Bora, Bill do Bill. Tá, eu quero tentar sobreviver nessa partida, né? Porque a outra eu fui de arrasto, né? Cara, tipo, aqueles caras. Esses caras lá. Mas, enfim, né? Cadê você, casca de bala? Cadê você? Eu tô aqui fora, gente. Olha lá. Eu nem tô reconhecendo a tua skin. Tá toda mostradinha ainda desse jeito. Gente, o que é isso? Skin nova aí, né, gente? Meu Deus. O que vocês estão vendo tudo em cima de mim, véi? Eu acho que você tem arma, hein? Ai, véi. Se você tiver vida, vida arma. Ai, véi. Não. Não, você que é a murder buyer. Socorro, tá. Gente, tá tudo muito tranquilo aqui. A casca de bala tá aí. Gente, a Natasha tá muito estranha. Te chamando de casca de bala. Falando umas coisas aleatórias. Eu tô com casca de bala. Dereck, meu Deus. Eu tô vendo uma Coca-Cola aqui. Ah, não, não. Corta o vídeo. Dereck. Não, véi. Pode acabar o vídeo. Dereck, o que é isso? Oi, Lorena. Não, véi. Oi, Lorena. O que é isso, Natasha? Você tá louca? Eu, hein? Não, eu tô bem. É você, né? Não sou eu. Eu sou inocente, juro, véi. Sai daqui, véi. Eu acho que é você. É você, né, Natasha? Eita, vem aqui. Você tá me atirando? Ai, aqui a menina me atirando. É você. Ai, véi. Então é eu, menina. Aqui, ó. Claro. A sua arma. Bora, véi. Véi, a Natasha fica se embora, viu? Ah, não é você não, ó. Acabei de ouvir. Viu? Não sou eu. Você tava falando que era eu, não era eu, não. Cadê o Jean? Cadê o Jean, o cofre? Aquela menina aqui, ó. Cadê a minha casca de bala? É essa menina aqui, não é? Irineu, você não sabe nem eu. É essa menina aqui, Natasha Panda? Ai, socorro. Véi, me ajuda. Eu sou baixinha. Véi, me ajuda. Eu morri, véi. Não acredito. Eu morri, véi. O que foi, casca de bala? Não fica bravo. Garço, amor. Isso, pode acabar já o vídeo. Aqui, ó. Peguei. Péu. Ai, errei. Errei. Ai, Lorena. Ai, Lorena. Mano. Socorro, Lorena. A Natasha voltou pra 2019, é? Ai, que esse cara. 2016? Que esse cara. Que esse cara. Matei, ganhei. Acho muito bom. Bora, Bill. Meu Deus. Meu Deus. Que vergonha ali. Bora lá, gente. Bora, filho do Bill. Tá preparado? O que que você é, Jean? Gente, eu sou inocente, gente. Ah, mentira. Ah, mentira. O inocente de centavos. Inocente de centavos. Ah, não, véi. Então... Eu vou vomitar. Nossa, é do Neida quase vomitando, gente. Que isso? Mano. Meu Deus. Ai, do Neida. Do Neida. Gente, eu que cancela a Natasha. Ai, véi. É a Natasha, véi. Véi, é a Natasha, mano. Do Neida. Mano, mano, mano. Olha lá. Não sou eu, véi. Véi. Ai, cadê? Cadê você? Taca de bala. Taca de bala. Bora, Bill. Bora, Bill. Cadê? Cadê você? Olha. Do Neida, véi. Do Neida. Comecei a atacar todo mundo aqui. Cadê, Natasha, banda? Você com o xerife. Quem é o xerife? Eu não sei. Ah, achei. Uh. Achou? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu sei que tá aqui. Eu sei que tá aqui. Aqui. Uh. Uh. Ai, o menino não morre. Véi. Neida. Mano. Mano. A Natasha voltou ainda assim. Bora. Bora. Que esse cara lá, né? Bora, Bill. É o que, Camila Loura? Bora, Bill. Bora. Bora. Não, Natasha. Pelo amor de Deus. Já deu, já. Não, mas eu tô normal. Ai, não tô entendendo. Ah, tá. Normal. Tá. Tem? Tem. 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 Vem, babigrel. Ai, abri, babigrel aqui. Oi, babigrel. Sai, véi. Oi, babigrel. Ai, meu Deus. Ah, não. O menino pegou. O baby pegou. Mata ele, Natasha Panda. Não vou, pra você pegar a arma, não. Não vou deixar, não, casca de bala. Mesmo eu gostando muito de você, não vou deixar isso, não. Ai. Sai. Oh, 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 oh. Morreu. Natasha de 2014. Eu não sou de 2014. Eu tô muito atual. Você tem que não saber o que é nele. Ah, sim. Ai, Lorena é muito atual. É sim, cara. Bora lá, galera. O que que você é, Jair? Você é? Eu sou inocente. Olha lá, ó. Já tá o xerife dele matando o Mordor. Eu acho que você tá mentindo. É você, né? Eu não sei nada, não. Eu sou não. Ah, não? Sei. Eu vou ver essa partida e vou te deixar pra trás, entendeu? Ai, ai. Calma, gente. Aqui é o Mordor. Aqui, ó. Do Neida, véi. Do Neida. Véi. Oi, Jankoff. Ela se perdeu no tempo. É você, né? Eu te amo mil milhões. Mil milhões. Mil milhões. Você é muito meu amigo. Não é que eu esqueci de falar. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Não, pelo amor de Deus. Acaba esse vídeo. Ai, Lorena. Bora, véi. Já deu, já, né? Socorro. Esses memes ultrapassados. Socorro. Socorro, véi. Socorro. Morra. Quem é que me atirou? Quem é que me matou? Ai, Murder. Você tava aí, ó. Ai, véi. Nunca mais vou jogar esse jogo, véi. Não é nada. Não é nada. Você vai perder. Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Você vai morrer. Você vai morrer. Vou. Bora, Bill. Bora, bora. Bora, filho do Bill. Meu Deus, ela vai me matar. Ai, gente. Casca de bala tá ali, vai. Que esse cara, né? Que esse cara, né? Que esse cara, né? Você vai morrer. A menina quer que quer me matar, é? Você vai morrer. Ai, ó meu corpinho. Ó o meu corpinho todo coisado ali. Olha, é verdade. Ó o corpinho dela. O xerife matou. Bora, Bill. Meiozinho. Eu bati meu braço. Bem feito ficar fazendo essas coisas ultrapassadas. Eu não vou parar. Não vou parar de fazer. Vou nada. Vou nada. Uou, não. Vou nada. Vou nada. Bora lá, gente. Começou outra aqui. O que que você é? Eu sou Murder. Já tô matando todo mundo. O que eu tenho? Ai, Zé da manga. Mano. O que é isso? Ai, Zé da manga. Mano, a Natasha tá muito, tipo, louca, velho. Nos memes. Ela acha que ela ia estar sendo engraçadona. Você vai morrer. Você vai morrer. Muita mostradinha. Muita mostradinha. Lá ele. Lá ele. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, eu tô aqui em cima. Lá ele. Lá ele, ó. Lá ele. Casca de bala. Casca de bala. É você, né? Eu sou o quê? Sou nada. Sou nada. Sou nada. Do Neida. Do Neida. Cadê você, Natasha Panda? Do Neida. Vários corpos aqui, né, velho? Do Neida. Não me mata, não. Casca de bala. Casca de bala. Cadê você? Eu que te pergunto, Natasha Panda. Eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo. O menino tá com o pacote. Nossa, velho. Irineu. É, minha filha. Pra ganhar de mim tem que ter muito culhão. O que é isso? Culhão. O que é isso, velho? Ah, não, velho. O que é isso, velho? Véio, gente. Você vai perder. 2014. Meu Deus, como ela é de 2014. Você vai perder. Eita, meu Deus. Lá ele, gente. Eita, como é ruim. Ah, sim. Sou ruim, sim. I like the view. You do? Sai. Não. Vai lá. Vai, Charlie da milho. Charlie de milho, vai. Vai, gente. É, vai, Charlie da milho. Tô torcendo aqui pra Charlie da milho. Bora, viu? Consegue. Bora, viu? Bora, bora. Cadê a menina? Eita, como é linda. O Gê parece que é esse cara, né? Sabe quem é esse cara? Mano. Que é esse cara que, tipo, mata, assim, e fica rodando. Você perdeu? Perdi, Camila Loures. Ah, muito. É esse cara, véi. É esse cara. O Aki, véi. O Aki. Não, Natasha. Já deu, né? O que foi? Eu tô normal. Que hoje, véi. Já deu. Não aguento mais. Me deixa. Me deixa só porque eu sou baixinha. Véi. Já deu, véi. Te amo mil milhões, bestie. Best friend forever. Deu, Natasha? Você tá passando vergonha, Natasha? Verdade do meu coração. Best friend forever. Best friend forever. Ah, baby girl. Ah, baby girl. Conhece a baby girl? Não. Adoro a baby girl. Ah, bom pra você. Ah, gente. Só que inocente. E você? Gente, a Natasha tá muito estranha, véi. Eu tô de canal. Começar. Começar. Eu sou inocente, gente. Enfim. Oxi. Lá é ele, hein? Lá é ele. Ai, é a baby girl. A baby girl me matou. Olha, morreu. Ai, ai. Morri. Que ódio. Ela perdeu? Perdeu. Bora, Bill. Meu Deus. Ai, não me ajuda. Eu não aguento mais. Muito mais. Eu não aguento mais. Casca de bala? Casca de bala, véi. Vai com essa de casca de bala pra lá. Eu tenho uma notícia pra você. Que é, véi? Que é? Era trollagem. Ai, sério? Meu Deus. Sério, véi. Era trollagem, sabe? Gente, eu tava, olha, rezando pra esse trollagem acabar. Eu aguento mais essa Natasha louca. Eu tava fazendo aquela trem do TikTok que você tem que falar memes cringes. Memes cringes, é. Memes cringes. Tem que irritar. Gente, eu acho que eu consegui minha missão de irritar o Jean, como vocês podem ver. Claro. Você não precisa esforçar muito pra me irritar. Nossa, gente. Ele falou que eu sou tão chata assim. Nossa. Bora, filho, depois dessa. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like pra andar e se inscrever aqui no canal. Vou se mostrar com o de Panda quando for comprar Robux ou o seu prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Bora, viu? Não. Tchau. 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 Tchau.